Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila e no vídeo de hoje estamos aqui então de volta no MTA DayZ, tá? Priscila, você tá um servidor diferente? É, eu vou explicar o porquê. Tipo, eu tava gravando agora há pouco no servidor, eu gravei tipo um minuto, dois minutos e o servidor me expulsou. Não sei se foi o ping alto, não sei o que houve, tá? Então, tipo, eu vi um minuto do servidor só, tá? Mas vamos aqui, né, em jogar. Pode mudar alguma coisa aqui, personagens, né? Mas eu vou deixar assim, tá? Porque eu achei muito... Não, mano, volta. Toda vez eu esqueço. Eu achei muito bonita essa roupa, só que não, mas tudo bem. Vamos jogar assim mesmo. Jogar. Espero que não me expulsem agora, né? Se me expulsarem, vocês vão ver. Ó, beleza. Foi aqui mesmo que eu parei, ó. A gente... Eu nasci ali, ó, perto daquelas árvores ali e vim parar aqui, né? Árvores, Priscila, fala direito. É, cara, eu tenho esse probleminha, sabe? Depois que eu me corrijo. É assim mesmo. Deixa eu ver. Então, como eu tava falando no outro vídeo, é como eu expliquei no outro vídeo, né? Eu tô vindo pra esse servidor... Cara, eu tô ouvindo barulho de zumbi. Não sei porquê. Deixa eu aumentar aqui. O meu headset, né? Pra eu vir de longe. E é bem silencioso mesmo, hein? Misericórdia. A galera morrendo, mano. Misericórdia. Mas, então, eu troquei esse servidor, pessoal, porque aquele outro... Eu não sei o porquê, desde o último episódio que eu lancei pra vocês, ele tá off, tá? Não consigo entrar nele. Não consigo entrar. Nossa, eu não pensei que era um zumbi ali, ainda bem que não é. É... Isso aqui é só cenário, tá? Pelo que eu vi. Tentei pegar, mas não deu muito certo, não. Não sei se tem que apertar alguma tecla. Eu acho que não, porque... Que inventário que a gente tem, ó. Então, provavelmente não é. É só cenário. E eu gostei muito desse servidor aqui. Eu tava falando também, né? Gostei muito desse servidor aqui, porque eu achei ele bem diferente, sabe? Bem trabalhado, né? Umas coisas diferentes. Uns carros aqui. Tipo, bem clima. É fim do mundo, né? Então, eu curti ele, cara. Eu não sei se é melhor. Tipo, esse ou outro. A gente vai ver aí, né? Se vocês quiserem, eu vou continuar aqui, nesse servidor. Beleza? Mas, se vocês não quiserem, eu aguardo o outro servidor voltar, tá? O ruim é isso. Porque faz uns dias até que eu lancei, né? O último episódio do DayZ. Eu queria lançar ele com frequência. Assim como o Samp RPG. Só que eu não consigo. Sabe? É, ele nunca tá um. Eu não sei o porquê, cara. Não sei se é aquele servidor de testes. Eu não sei. Queria saber também. Não tem nada aqui, mano. Tem nada, velho. Nada, nada, nada. Vamos olhando nas casas, né? Vai que tem alguma coisa. Eu acho difícil. Eu vou correr assim, cara. Na moral, eu tô nem aí. Porque senão ele vai sair daqui amanhã, né? Tô ligada. Isso aqui não dá pra pegar. Vou mostrar pra vocês. É só cenário, né? E é bem silencioso assim mesmo, tá? Pra mim também aqui tá tudo mudo, cara. Eu tô estranhando também. Sem som, né? Até o som do GTA, cara. É bem baixinho. Isso é um problema. Eu vou ver se eu consigo aumentar na edição aí pra vocês, tá? Se ficar só a minha voz, vocês sabem que é do servidor. Deixa eu ver. Tem nada, cara. Tem nada, mano. Então, o outro servidor, pessoal, eu gostava muito dele. Na verdade, eu gosto dele, tá? Só que eu não consigo, cara. Eu não sei o porquê. Tá? E sempre fica off. Off, off. Todo tempo pra mim. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Se é alguma coisa comigo. Tipo, comigo com o meu GTA, né? Ou se é o servidor mesmo. Se os carros aqui não dá pra pegar não, tá? Só cenário. Então, eu não sei, cara. Esse aqui tem quantas pessoas online? Tem... Ó, agora foi o barulhinho de... Grilo? Hã? Grilo? Sei lá. Tem poucas pessoas. Dez só. Não sei se é uma boa ideia ficar por aqui, mas tudo bem, né? Até no vídeo passado... Deixa eu comentar uma coisa com vocês, né? Pera aí. Tô doidinha que dá pra pegar um carro desse, cara. Sabe? Ficou na ilusão. Então, no vídeo passado, a galera dizendo... Precisa tomar cuidado nas florestas, na parte rural, né? Que tem mais players. Vê, pessoal. Tipo, a gente tá andando aqui um tempão, a gente não encontrou nada ainda. É, teoricamente, né? Teoria, probabilidade, tem mais itens na cidade. Não é isso? Isso. Então, no campo... Nossa, mano. Isso aqui é o quê? Nossa, velho. Tipo uma basezinha militar, ó. Basezinha militar. Tipo uma proteção militar. Geralmente, é militar que coloca essas coisas, né? Isso aqui é o quê? Só mato, velho. Só mato. Dá a impressão de longe que é uma escabana. Mano, tem uma galera de outra língua ali, ó. Que bichinha que eu estou falando, né? Também não sei, cara. Eu não entendo essa língua aí, não. Já não entendo muito bem em inglês. E o outro ali colocou misericórdia. Garrancho da molesta. Então, o que é que acontece? Na cidade, a probabilidade é maior sim da gente encontrar playas. Por quê? Porque como a cidade territorial, tá? Falando, tipo... Nossa, mano. Que medo. Foi uma coruja. Sério mesmo? É tipo... De área, tá? Vamos marcar como área. Ficina matemática. É, cara. Ninguém gosta de matemática, né? Mas eu vou explicar rápido, tá? Prometo. Como é uma área menor, que era do campo do GTA San Andreas, que é bem maior... Nossa, um carro aqui. Não vi, não. Com certeza eu tô passando por muitos itens e não tô vendo. Vocês vão ficar me xingando nos comentários e eu tô vendo. Mas então... É... Como a área da cidade é menor, e lá tem a maior concentração de itens, então... Obviamente... É... Essa é a probabilidade, tá? Vai ter mais playas. É mais fácil encontrar playas do que no campo. Como a área do campo é muito grande, tipo... É... É área, sabe? Tipo, área, 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 área. É. O espaço do campo, tá? O tamanho do campo. É muito grande. É... A probabilidade de eu encontrar players é menor. E por ter menos itens, é menor ainda, tá? Então... Matemática, cara. É. Pra galera que me segue um tempinho já sabe que eu sou viciada em matemática. Não viciada. Eu gosto em matemática, né? Então... Eu levo sempre... Cara, olha. Eu ia falar agorinha. A gente não viu zumbi ainda, né? Mano, para de fazer barulho aí, velho. Eu ia dizer. A gente não viu zumbi ainda, né? Aí tem mais de zumbi ali. Aqui deve ter item, cara. Mas eu não tô afim de passar. Mano, vocês latem, é? Misericórdia, cara. Eu não gosto disso aqui, não, mano. Vamos voltar pro outro. É difícil de encontrar itens aqui. Mano, para, velho. Fazer barulho, mano. Eu tô achando difícil de encontrar itens. E tem muito zumbi aqui, velho. Já tem três ali. Nossa, velho. Que bem feito, mano. Tô adorando esse servidor. Na moral. Tô curtindo mais esse que o outro. Ou fosse o cadáver ali, né? Não sei se levantar eu ia rir tanto. Eu ia morrer do coração. O cadáver. Vamos tirar uma foto perto dele. Ridículo, né? Eu sei. Beleza. Deixa eu ver. Olha. Olha. Como se fosse uma base militar. Tá vendo? Uma proteção militar. Tem um zumbi ali se batendo, mano. Nossa, cara. Tá muito estilo Talking Dead, sabe? Nossa, eu adoro aquele seriado, tá? Pra quem não sabe. Sou viciada, cara. Nossa Senhora. Quem gosta, estamos juntos. Porque eu sou viciadinha naquele seriado. Eu não sei. Com certeza eu não estou num local muito bom pra procurar itens. Mas tudo bem, né? Mano, tu não me vê não, viu, filho? Fica se batendo aí. Ai, mano. Uma pá. Ainda bem. Como é, G? Cara, eu vou pegar. Ai, uma arma. Ah, não. Não é uma arma, não. Vamos equipar isso aqui, cara. Porque... Não, mano. Volta. Talvez eu esqueça, tá? É normal. É melhor com par do que sem par, né? Sem nada pra se proteger. Vamos dar uma volta aqui por trás. Vai que tem itens, né? Não sei. Eu acho que esse aqui não tem aquele esquema de dinheiro, tá? Eu acho que não tem. Mas a gente vai ver aí se vai ter ou não, né? Primeira vez que eu tô jogando nesse servidor, então eu não conheço muita coisa dele. Esse aqui... Mano, para de... Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Será que tem alguma coisa ali em cima? Fez barulho, velho. Eu vou aqui abaixadinha, pessoal. Tem muito zumbi aqui por perto. Tem nada aqui por cima, né? Nossa, mano. Eu vou pelos telhados. Na moral. Porque tem muita... Muitos zumbis por aqui. Ali deve ter coisa, né? E aquela vontade de descer e aquele medo de morrer. Tem dois zumbis ali já, ó. Eu vou por aqui por cima. Mas eu não posso descer. Pular daqui de cima, né? Porque senão eu vou morrer facinho. Espero também que não tenha player por aqui. Eu acho difícil. Eu acho que a galera tá mais em... Não é o nome? Em San Andreas, né? Deixa eu ver... Eu acho que tem... Como é o nome? Itens ali, cara. Eu tenho quase certeza. Acho que aqui não vai ter nada, não. No meio aleatório tem itens em cima do telhado, né? Mas tudo bem. Cara, eu tô com medo de pular aqui e me machucar, sabe? Porque aqui sabe como é 10, né? Então eu vou sair correndo aqui, ó. Tô ouvindo barulhinho? De... Como é o nome? De mosquito, sabe? Não sei se vocês vão ouvir aí no YouTube, né? Porque, né? Vamos por aqui? Vamos dar uma volta por aqui. Não, ali tem muito zumbi. E nem tem como passar por ali. Até tem, né? Eu tenho que pular o muro. Então vamos ver por aqui. Espero que não apareça zumbi, cara. Na moral. Mas o que eu tô vendo não tem por aqui, não. Então vamos avançando aqui. Tem zumbis distante, né? Naquela outra rua ali. Então vamos ver aqui se eu consigo... Nossa, mano. Bateu a porta aqui no meu quarto. Não sei se vocês vão ouvir. Vamos avançando por aqui. Tem meio brilho. Não dá pra pegar nada isso aqui, cara. Eu sou iludida e fico andando em cima, sabe? Achando que dá pra pegar. Aqui, pelo jeito, não vai ter nada. Não tem como entrar, obviamente. Aqui não dá pra pegar, cara. Mas mesmo assim, eu vou dar a volta e vou ver se tem alguma coisa. Não dá, ó. É só ilustração, né? Tem um barulhinho, cara. Tipo, de mata, sabe? Como se tivesse um lugar bem abandonado. Não tem nada aqui, cara. Sério mesmo, mano. Faz isso, não. Só tem uma pá nessa cidade. Eu não acredito, cara. Aqui vai ter só uma pá. A gente vai dar uma olhada nessa cidade hoje, tá? Porque, sei não, cara. A gente precisa de itens. A gente não tem nada, mano. Só tem uma pá. Se proteger com uma pá é tenso, né? Uma loja de armas, né? Aqui não tem loja de armas. Eu acho que tem. A gente veio daqui? Não. A gente veio do outro lado, foi. Eu tô olhando aqui por cima, né? Porque aqui era uma... Como é o nome? Era, né? Tipo, no GTA. Uma casa de apostas, né? A gente faz até uma missão ali. Do modo história do GTA San Andreas. Se eu não me engano, é ali. Tem nada, velho. Meu Deus. O outro era bem mais fácil de encontrar itens, né? Já tá me dando agonia, na moral. Maca do hospital. Será que vai ter alguma coisa aqui? Nos matinhos. Duvido muito. Tem nada. Esse aqui é tenso mesmo, hein? Misericórdia. Mas tudo bem. A galera que tem muita coisa aqui nem jogou muito. Imagina. Diz que vai ter alguma coisa aqui, cara. Por favor. Que tá com a cara de que vai ter item. Tem nada, ó. Nossa. Meu Deus. Vamos correr um pouquinho, né? Tem zumbi por aqui, não. Esse aqui é mais tenso que o outro, né? Até a própria... Ai. O zumbi. Cara, eu tô afim de enfrentar o zumbi, mas eu tô com medo. Olha, tem uma coisinha aqui. Taco de beisebol. Deixa eu ver. Espero que ele não veja a gente aqui, né? Nossa, mas ele tá se batendo ali, velho. Eu vou pegar tudo, pessoal. Eu não sei o que é. Ótimo. Não dá pra pegar. Deixa eu ver o que é isso aqui, tá? Não, mano. Volta. Nossa, Priscila. Uma arma. Mas a gente não tem bala, né? Mano, aquele cara aí tá tendo um ataque. Misericórdia. Cara, eu vou soltar alguma coisa pra fora, tá? Eu posso estar sendo burra. Ah, isso aqui é um... Qual é o nome? Uma mochila. Que jumenta, velho. Eu nem sabia. Nem prestei atenção naquilo ali. Eu vou equipar, pessoal, o taco de beisebol, tá? Eu não vou andar com arma aqui, não. Porque, pelo menos, não agora. Beleza. Vamos pro taco de beisebol, que é melhor. Tudo personalizadozinho, cara. Eu gostei desse avidor, tá? Se vocês curtirem ele, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu tô com a vontade de matar aqueles zumbis, mas eu tô com medo, tá? Então, no próximo episódio, eu acho que eu vou deixar quando a gente tiver também melhor equipado, né? Que tiver com uma arma. Porque vai que acontece alguma merda e eu não quero morrer, né? Taco de beisebol aqui de novo. Não sei se quebra o taco de beisebol com o tempo. Eu não sei. A gente vai descobrindo, né? Então, no próximo episódio, se a gente tiver também uns itens e tal, né? Uma arma, pelo menos. Aí, eu tento matar alguns zumbis, tá? Porque eu tô com medo, sei lá, de morrer. Ele tá ali, ó. Eu acho que não tem itens por ali mais, não. Vamos ver por aqui. Eu acho difícil também ter por aqui. Tem uma coisinha ali, ó. Ah, é não. Da casa, um tapetinho, né? Tem nada, cara. Eu acho que, pelo jeito aqui, o servidor é mais fácil ter itens em estabelecimentos do que em residências, né? Porque até agora, em residências, a gente não encontrou nada. Nada, nada. Só em estabelecimento que a gente encontrou, né? Ah, uma ataca de beijo, vamos parar na way aqui. Então, aqui é sair na cidade, não é? É, agora eu tenho que relembrar isso aqui, cara. O mapa. De cor. Eu tenho que me localizar. Beleza. Ali é a casa de Catalina, não é isso? Isso. Então, será que vai ter alguma coisa lá? Eu acho difícil. Possivelmente ter play ali, sabe? Nesses locais, assim, muito... Né? Eu não vou olhar, não. Eu sei que pra lá tem uma cidade, tá? Que a gente vai chegar lá, né? Tipo, se a gente for por aqui direto, né? Então, eu vou tentar fazer isso, tá, pessoal? Vamos adiantando aqui, né? O caminho. Eu espero que não tenha nenhum player por aqui. Tem um ônibus ali. Tipo, é cenário. Não tem como a gente pegar. O que é aquilo ali, cara? Vamos olhar aquilo ali? Essa construção aqui não tem. Não já tem ação antes, não, hein? Isso aqui é modificação. Bem fácil ter player ali dentro, cara. Na moralzinha. Eu acho que ali dentro vai ter player. Não sei. Tô com essa... Impreensão, sabe? Não sei. Sei lá, cara. Se eu entro ali ou não. Não sei. Faz o seguinte, tá? Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Aí vocês vão me falar se a gente entra ali ou não. Ou é arriscado demais. Porque vocês são ninjas. Vocês jogam muito. Vocês são muito, muito. Viciados, né? Então, realmente. Eu tô bem exposta aqui, tá? Porque eu sou bem retardada. Vou ficar aqui na moitinha. Pronto. Aí ninguém me vê. É. Pronto. Pessoal, mas é isso. Vou ver se eu recebi por aqui. Me falem se vocês querem que eu continue nesse servidor. Ou que eu espere o outro quando ele voltar. E se ele voltar, tá? Então, me falem aí. Deixa um comentário. Quem já jogou aqui, obviamente, pode deixar a dica. E são muito bem-vindas. Tá? E é isso. Beleza? Não sei se a gente ia entrar ali naquele estabelecimento, nessa construção. Não sei nem se dá pra entrar, mas eu acho que dá. Fale aí também, beleza? Mas é isso. Valeu e tchau. Até o próximo vídeo.